Mano, chegou, 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 quatro cores diferentes, que violenta, essa aqui é a branca, não, essa aqui é a branca errada, ae, agora sim, essa aqui é fera, né, ó, 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 tô até me sentindo poderoso com essa camiseta, que é bonita, e o melhor de todo, essa camiseta tem várias cores, como você pode ver, nossa, muito cabalada, tá linda, bonita demais, e não tem só isso, também tem as femininas, começando com... Gostaram do meu poder, né, tem aqui a rosinha, eu não vou colocar rosinha, né, primeiro porque feminino não cabe em mim, segundo porque, né, a rosinha, assim, não, não, e não tem só a rosinha, a sua clarela, ai, nossa senhora, olha que cabaneta, medo do céu, não tem como não apaixonar por isso, nosso coração que sai pelo meus olhos, tão vendo? Não, isso aqui é demais, meu Deus, ih, vocês acham, não é só isso, não, também tem cores neutras, né, mas é a camiseta feminina, então agora vocês vão ver as camisetas, a PP feminina, que tá amassada pra caramba, a branca aqui, mas vocês não se preocupem, que não vai vir, nem uma amassada, não vai vir, nem uma amassadinha assim na sua camiseta, tá, vai vir muito linda ela, aí também tem a preta, Ó, é assim que eu amassar os camisetas, eu começo a pegar e brincar com ela de tão feliz que eu tô, aí ela amassa, aí vocês vão falar, ui, mas vocês é flechado com a camiseta e tal, aí eu mostro, vocês acham que a camiseta é tudo assim que eu vou enviar pra vocês, mas não é, não é, ó, eu vou enviar um negócio de... Ih, rapaz, amassei isso aqui também Mas ui, eu gosto de azul escuro e de vermelho E os problemas acabaram, porque aquelas primeiras que eu mostrei não são masculinas, e sim unisex, que quer dizer de dois sexos, que vocês podem usar independente de que sexo você for E sobre os tamanhos, veste maria, tem 14, tem PP, tem P, tem M, tem... tem pra dois anos de idade de bebezinho, mentira, vai bebezinho, mentira, mas as outras é tudo verdade, o negócio tá sensacional, você vai ver no site assim, ó, Ah, é, já vou começar a falar no site, peraí Antes de começar, eu vou falar que, ó, o tecido é 100% algodão, o negócio, por isso que amassa um pouquinho, entendeu? E o tecido é o mais cabuloso de bonito do mundo, por quê? Porque ele é sensacional, eu peguei uma camiseta de marca esse dia e fui comparar, né, porque agora eu entendo um pouco do tecido, porque eu estudei bastante sobre isso Então, o que acontece, eu peguei, assim, uma camiseta de marca e peguei a minha, eu falei, nossa, mano, isso aqui é de marca mesmo? Minha marca então é bem melhor, ficou a melhor do mundo, porque ficou muito bom, gente, você tem noção, isso aqui não estraga Não, sério, só se você esticar muito ela, assim, durante uns 7 meses esticado assim, aí estraga, né, mas tirando isso, vai demorar muito pra estragar essa camiseta Sabe aquela camiseta que fica empolgada sua? Então, essa aqui não vai ficar com o tempo, a não ser que sua mãe estenda no varal esticada, aí ferrou E agora eu vou ensinar vocês como comprar essa camiseta maravilhinha daqui também, tá vendo? Então, é o seguinte, você vai fazer assim Você vai acessar www.yogmaster.com.br, exatamente, .com.br, não é .com, beleza? Após acessar o site, você vai fazer o quê? Você vai escolher uma categoria, ou unisex ali, ou feminino, beleza? Ou aqui embaixo também, em destaques, que tá aqui os produtos, tá? Porque tem poucos produtos, então não tem problema com isso Você vai clicar em comprar, beleza? Após fazer isso, você vai selecionar o tamanho, o seu tamanho Ok, selecionou, aí você vai colocar a quantidade, a quantidade, você coloca 1, 2, 3, sei lá, se quer comprar pra você, seu primo Aí você vê o quanto você quer, beleza? Aí você clica em comprar, vai ser redirecionado pra um carrinho vermelho lá em cima, entendeu? Vai subir a página e vai ter um carrinho vermelho, após isso, você clica no carrinho vermelho e vai ter lá Exibir carrinho ou finalizar pedido, então você vai em finalizar pedido pra você concluir a sua compra Aí ele tá perguntando assim, ainda não é cliente? Você não é um cliente ainda, certo? Então você vai ter que cadastrar uma conta, aí você tá escrito, já tá marcado, cadastrar uma conta Aí você clica em continuar, aí vai ter os campos pra você colocar todos os seus dados, entendeu? Nome, referência, sobrenome e esses aí que você tá vendo Então você tem que colocar os dados exatamente o certo, pra não dar problema na hora de vir o seu produto O meu estatal de exemplo aqui, esses que você tá vendo, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como é Aqui em detalhes do frete vai ter ou o sedex ou o pack Compensa em comprar o pack, você espera um pouquinho mais, mas você paga quase a metade do preço, né? Então, tipo, compensa muito, beleza? Aqui detalhes do pagamento, você vai colocar o seu PagSeguro Sim, o PagSeguro, pra quem não sabe, é a ferramenta mais usada pra comprar coisas na internet Você compra em todo lugar com o PagSeguro Então é o lugar mais seguro de você fazer a sua compra Então se você não é cadastrado lá, cadastra, tá? E coloca lá certinho o seu cartão de compras Que você vai usar pra comprar, tá? E os cartões adicionados no PagSeguro Pode ser de crédito ou de débito Só quando o pedido for aprovado, tá? Vai chegar um e-mail pra você Então, coloque certinho o seu e-mail Aí você vai ter certeza que vai chegar o seu produto Então, após fazer isso, você finaliza o seu pedido e pronto! Então não se preocupem E você que tem medo da sua mãe, que desconfia, assim Fala, eu não vou comprar Insight, porque eu não dou, eu não tiro Mano, não, não, pera aí, chama a sua mãe Chama a sua mãe PC, pausa o vídeo e chama a sua mãe Mãe, você pode confiar em mim, eu juro pra você Eu vou em eventos também, eu abro aqui no canal Eventos que eu vou Se não chegar o produto, você entra em contato com nós Você vai mandar de qualquer jeito, vai chegar esse produto Mas se não chegar, aí você pode bater em mim em um evento Porque eu tô dando a certeza que vai chegar, né? Porque não ia falar pra você bater em mim Mas o I, ela é tão fera assim, só custa 30 reais? Incrível, né? É que o povo enfia a faca mesmo nas lojas Porque aqui é só as coisas, entendeu? De qualidade barata, porque é bonito também Eu faço o melhor pra vocês, eu amo vocês Na ficção dos inscritos, vocês acham que eu vou fazer um negócio ruim E eu vou enfiar a faca e ainda vou trazer um produto ruim Já mais, eu fiz o melhor possível Que eu faço isso na minha vida, né? Eu faço no dedo, eu faço nas lojas, eu faço no YouTube E também eu quero deixar bem esclarecido assim, ó Bumitinho que vai ter um canal só da loja Isso mesmo, a loja Jog Master vai ter um canal Aí vai ter o que lá? Um lugar, vai ser um lugar onde eu vou esclarecer dúvida de vocês, entendeu? As dúvidas trequinhas assim Ih, tá ocorrendo, tá ocorrendo Porque eu sei que muita gente não sabe ainda como funciona o processo de comprar pela internet Então lá você vai estudar detalhadamente tudo Fora que eu vou lançar todas as novidades lá Então imagina, nossa, saiu camiseta nova, pá! E eu tô mais confiante, de acordo assim com o santo que vendei Se vocês gostar, aí o que vai acontecer? Eu vou trazer mais estampas e, pô, eu vou trazer um monte de coisa, entendeu? Ixi, só camiseta feróis aí Eu quero ver as minhas camisetas andando pelas ruas, entendeu? E se você, se você tá gastando seu dinheiro aí com lanche, com Burger King Ninguém fica comprando a camiseta Eu vou acabar com você, por quê? Porque se você estimou os vídeos igual de mim, você tá trocando ela por um lanche Tá trocando ela aqui, ó, por um lanche Essa camiseta é tão fera Mas tão fera Que a minha família Pegou umas pra eles, pra vocês Que eu não vou pra eles usar, mano Até se eu, a mãe usa ela direto Porque ela gosta Ela fala, caraca, o irmão, nem parece que foi você que fez É nessa hora que eu fico meio chateado, né? Então, antes de acabar aqui o vídeo, né? Perdi o meu ar aqui Porque vocês já sabem que vocês vão trocar por lanche Pra sair no... Não, aí Se inscreve no canal da Lógica Que é o segundo link da descrição O primeiro é Lógica O segundo é o canal, beleza? É isso! Se vocês não tem, eu tô muito feliz Beleza? Então, manda pros seus amigos e fala Nossa, sai o caminho do i E manda de novo E manda de... Sem memo E... E... E tal E assiste o vídeo de ontem E o dia antes de ontem E o machin É isso aí Brim, 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 brim Dá like no vidim Brim, brim, brim Nossa, acabei de inventar essa música Eu não vou lá, né? Eu não vi que você não gostou da minha rima Muito boa, já deu like? Não? Não vai sair do vídeo ainda não Pra dar like Tá me assistindo ainda você não deu like? Você tá de brincadeira com a minha cara Você assistiu o vídeo até aqui Não deu like Não mandou pro seu amigo Isso aí não pode fazer comigo não Então... Dê like Tchau, tchau